Vamos agora falar sobre este tipo de diversidade, neurodiversidade, que se trata de diversidade neurológica, transtorno no Brasil, perturbação em Portugal, portanto é um transtorno de perturbação cognitivo, o cérebro funciona de forma diferente, o processamento de pensamentos e das ações dos neurodivergentes em contraponto com os neurotípicos, o convencional, porque todos nós somos diferentes, todos nós temos pensamentos diferentes, temos ações diferentes, temos formas de reagir diferentes, só que uns são considerados neurotípicos porque o seu comportamento, a sua forma de agir está dentro dos parâmetros convencionais e os outros estão fora dos parâmetros convencionais, de alguma forma, mas todos somos diferentes. Todos nós podemos ter algumas das características que os neurodivergentes têm, não quer dizer que somos neurodivergentes. Para ser considerado neurodivergente tem que ter um laudo, tem que ter um diagnóstico dado por um especialista, normalmente um neuropsicólogo ou um neuropsiquiatra ou outro especialista. A neurodivergência não é uma deficiência, é apenas uma característica, faz parte da identidade. Não pode ser curado, pode ser tratado, mas é tão natural como, por exemplo, o tom de pele. 20% da população mundial é neurodivergente. Imagine-se a quantidade de pessoas, em cada 10 pessoas, duas são neurodivergentes. Existem muitas pessoas que são neurodivergentes e nem sabem que são. Exemplos de neurodivergências. Temos o transtorno do espectro autista, as pessoas com o transtorno ou a perturbação do déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, dislexia, descalculia, disgrafia, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, síndrome de Tourette, transtorno de personalidade de borderline e imagina-se a superdotação e altas habilidades, etc. Os neurodivergentes têm atitudes diferentes, dificuldades diferentes e têm as suas especificidades. Muitas pessoas pensam que ter uma terapia que significa que é louco, ou que é demente, qualquer maluco. Mas não se trata disso. Uma pessoa neurodiversa apenas tem uma maneira de pensar diferente, com ações diferentes. A pessoa neurodiversa não quer dizer que seja louco ou maluco. Claro que existem casos extremos de insanidade, mas a maior parte dos neurodiversos não são. Apenas precisam de ajuda para viver melhor, para ter uma vida melhor. Se as pessoas tiverem informação sobre a diversidade neurológica, as pessoas vão conseguir tratar de forma mais humanizada e personalizada, empática e mais humana, todas as pessoas neurodiversas. Por outro lado, também poderão conhecer melhor as características dos diferentes transtornos e perturbações cognitivos e, porventura, até poderão descobrir que não são pessoas atípicas e conseguirem encontrar a justificação para diversas coisas que aconteceram na sua vida e, com um tratamento adequado, melhorar a sua vida. Isto é muito bom para a sociedade.